1h35 Chegando na primeira parada Um rodoceiro de sorriso Nossa, quanto carro, cara Vamos gravar aí Tá tudo preto, nossa Hoje aqui tá cheio Bem-vindos a mais uma comunicação Rodoviária, mentira, né? Tem uma parada de ônibus Desta vez não estamos graus, estamos No RodoService, sorriso Ó, afromadão, bicho lindo, né? Mascarello Ah, tá lotando durinha Uma aqui, né? Nosso carro Tem um, dois, três, quatro Estranho Estranho, ó lá Turismo Paróquia Nossa Senhora de Aparecida Oriente São Paulo Turismo É Todos os turismos realmente Livros As 9 horas de S.A. São Paulo, para Rosana, olha o que estava passando aqui, na mascarela. É, tem um queixê aqui da Andorinha, aqui na parada. Tem um queixêzinho aqui também da Pluma, da irmã Dano Rodrigues e da princesa do Morte. E ainda com orelhão da telefônica, virou vivo agora. Aqui está ultrapassado. É, quanto é isso, melhor do que nada, porque geralmente quando eu chego eu só tenho a Pluma aqui. Mas, interessante. A pena que eu perdi o dedo da Andorinha saindo. Mas, está valendo. Aguardando aqui, né? Se der tempo deles saírem antes de eu sair. Eles saem pela direita ali e dão um retorno aqui por trás para sair aqui perto do posto. É bem interessante. Mas, por enquanto nada, né? Mais um de turismo, louco de show. E, por exemplo, é o D. Desão bonitão, hein? Escalotinho, hein? A santa tem um turismo. O carro vai sair aqui atrás de mim e tem que dar espaço. É, agora aconteceu com o buraco ali. Nem na faixa. É, bichão, hein? Óculos de couro ali. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi uma paradinha cheia de ônibus aí que eu não esperava, mas... Ainda bem que consegui aqui uma saída dos ônibus. Daqui a pouco o meu sai também, né? Ó, tudo prata aqui. Mais três empresas ali de turismo ali diferente. Acabou saiu um turinho ali. Acabou saiu um turinho ali. É, essa que é da hora, hein? Um atrás do outro aí, ó. Caravana bonita. Ó a manzinha ali. Vou cortar aqui e pegar eles de frente ali na rotação ali. daquilo aqui na rotação ali. Ah, que bonita. Ah, que bonito! Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Sonho e Scania. Amém.